Boa tarde a todos, meu nome é doutora Jordana, sou nutricionista, sou doutora em nutrição de saúde, especialista em atenção integral à saúde da mulher e da criança. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre os aspectos dietéticos, nutricionais do lúpus. Então, o lúpus afeta cerca de mais ou menos 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de não ser uma doença tão incidente no mundo, a sua incidência vem aumentando e é uma doença que ela pode, como a gente fala, gerar várias outras comorbidades. No Brasil, estimativas indicam que existe cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo que a maioria do público que apresenta lúpus é o sexo feminino, as mulheres. Uma em cada 1,7 mil mulheres no país, no Brasil, tem a doença. Então, o lúpus, elitomatoso sistêmico, é uma doença inflamatória, crônica. Então, muitas gente fala que é uma doença crônica que tem a tendência a agudizar. Então, são os momentos que a paciente geralmente pode ser internada, necessita de mudança de tratamento. Pode ter alterações, por exemplo, de proteínúria, nefróstica, que é a mais comum, mas podem acontecer várias outras alterações. Nesse momento, a gente fala que a doença está aguda, agudizou, mas ela é uma doença que é inflamatória e ela é crônica. Ela é multissistêmica porque ela pode atingir diferentes sistemas do corpo humano, ela tem uma causa desconhecida e, porém, a gente sabe que ela tem uma natureza autoimune. Então, por algum motivo, alguma alteração faz com que o próprio organismo produza anticorpos que vão agir em alguns sistemas específicos daquela própria mulher. Ela é caracterizada pela presença de diversos autoanticorpos no corpo. O lúpus eritomaçoso sistêmico, ele acontece em 70% dos casos diagnosticados de lúpus, tá? 10% vão se apresentar como apenas lúpus cutâneo, com manchas avermelhadas. Pela pele, tá? 10% pode ser casos de efeito colateral raro, medicamento, uso de medicamento de uso prolongado ou em quantidades exacerbadas. Mas, a boa notícia é que, nesse caso, o lúpus, ele acaba assim que o agente causador, ou seja, é retirado daquele medicamento que a paciente estava exposta, tá? E também tem os casos de lúpus neonatal, que acontece, geralmente, com corrupções cutâneas, outras vezes tem problemas hepáticos, a criança, o feto já nasce com problemas hepáticos, ou com baixa contagem de células sanguíneas. Geralmente, a maioria dos casos tem resolução nos pacientes até 6 meses. O curso clínico da doença é marcado por exacerbações, que a gente fala de agudização da doença, e remissões dos sintomas, tá? E vai depender muito da paciente, vai depender de como a paciente adere ao tratamento, como também ela tem uma resposta ao tratamento, a gente até chegar a um tratamento mais adequado daquela paciente, eu falo do tratamento, nesse caso, medicamentoso, também com adesão à dieta. E existem vários estudos que demonstram que aquela paciente que consegue ter uma alimentação mais saudável, mais anti-inflamatória, controlar o seu peso, ela pode diminuir os episódios de agudização ou exacerbação da doença, tá? Também depende da idade, do histórico patológico, da experiência daquela paciente, então quais doenças que ela já tinha, e como que ela se adaptou à nova rotina, mudança de estilo de vida que é necessário durante a doença. Tudo isso vai interferir nessa questão das exacerbações e remissões da doença, tá? E a gravidade também vai variar de leve até o risco de vida para o paciente. Cerca de metade dos pacientes com o LES tem envolvimento de órgãos ou tecidos importantes, tá? Praticamente, os que são mais afetados são as articulações, rins, pulmões, sistema nervoso e membranas serosas, por exemplo, peritônio, pericárdio e pleba, tá? Mas praticamente qualquer sistema orgânico do corpo pode ser alterado. Esses são afetados. Esses são os que mais são atingidos nas pacientes que apresentam o LES. Ocorre danos nos órgãos que resultam da deposição de imunocomplexos nos tecidos e destruição mediada por alto anticorpos, né? Então, a natureza da doença, ela é essa. É uma alteração por formação de imunocomplexos que é mediada pela formação desses alto anticorpos, tá? As apresentações clínicas, tanto que quando a gente fala da lista de diagnóstico, para a gente ter um fechão de diagnóstico de lúpus, a presença do alto anticorpo, ela é importante, né? É primordial. As apresentações clínicas mais comuns são as alterações espontâneas, artrite, febre, fadiga, perda de peso, dores musculares, sem explicação, sem nenhum motivo, tá? Manifestações mais graves não são incomuns e podem incluir vasculite, muitas vezes afetando o sistema nervoso central da paciente, tá? Nefrite, pleurite, pericardite, que são inflamações, né? E alterações neurológicas e psiquiatras também podem acontecer, justamente porque o sistema nervoso também pode ser atingido, gerando essas alterações neurológicas e psiquiatras, por exemplo, confusão mental mesmo, tá? Tromboses, que é um dos, quando a gente, como leigo, a gente mais escuta falar, né? Além das alterações nas articulações e na pele, são as tromboses arteriais e venosas, anemia, leucopenia e trombocitopenia, né? Que é a queda de plaquinhas. E aí, vamos, essa doença, ela é uma doença, como ela é não tão bem elucidada, a sua causa, né? Ela não é tão bem esclarecida. Nós sabemos que a mulher, após a gestação, ela aumenta bastante, consideravelmente o seu risco, mas ainda não se sabe exatamente a causa. Então, são possíveis causas, as que eu vou colocar aqui, que são os fatores de risco que são elencados pela Academia Americana de Rheumatologia, ok? Embora não haja um gatilho estabelecido para a doença, ela é frequentemente observada em pacientes com histórias de trauma na infância ou um evento traumático ou exceçante recente. Então, pode ser, isso pode ser um risco, pode ser, mas ainda não existe evidências significativas para falar que isso é uma causa. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque muitas pacientes, elas chegam até com uma sensação de culpa, sempre relatando, talvez pelo senso comum, pelo conhecimento disso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa história de trauma na infância, um evento traumático ou exceçante, e se culpando por isso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e a gente não sabe ao certo se isso realmente é um fator de risco, apesar de existirem algumas evidências. também é comumente precipitado ou exacerbado, isso aqui sim, é bem comprovado, tá? Por alterações hormonais que podem acontecer durante a puberdade e durante o parque, tá? Então, possivelmente, por isso que a mulher, né? A mulher, ela tem na sua vida diversos tipos de alterações hormonais. A gente percebe essa diferença entre homem e mulher. Então, talvez por essa maior diferença das alterações hormonais, que a mulher é a principal portadora da doença. E aí, alguns fatores de risco são bem estabelecidos, né? Gênero feminino, raça e etnia. Mulheres negras têm maior probabilidade de apresentar o lupus. A idade, né? A doença é mais predominante em mulheres entre 20 e 50 anos. O fator de risco hereditário também é importante. Então, cerca de 20% das pessoas com lupus têm pais ou irmãos com lupus. E cerca de 5% das crianças nascidas de indivíduos com lupus desenvolverão a doença. Apesar de ter uma baixa incidência, né? A pessoa que tem um histórico familiar tem mais chance, né? De desenvolver a doença pela sua questão hereditária. Mas ainda é uma interação não tão importante. E o uso de medicamentos, né? Como a gente já falou, a boa notícia é que quando é retirado esses medicamentos, a maioria dos casos, a remissão do sintoma. Então, como que é feito o diagnóstico do lupus? A sociedade, o Colégio Americano de Rheumatologia, em 2023, ele publicou, pode ser visto no próprio site deles, né? Que o diagnóstico vai ser feito pelos exames, mas também tem o clínico, né? Os aspectos clínicos são muito relevantes para o diagnóstico. Então, é importante que haja quatro ou mais dos seguintes itens que são avaliados, tá? Então, rastas tipo malária, né? Manchas avermelhadas, as maçãs do rosto, doço do nariz, e aquela mancha aqui que eles falam de asa de borboleta, que parece mesmo uma asa de borboleta. Até se a gente, quando a gente joga na internet, a gente acha, é uma mancha característica do lupus, ela é bem desenhadinha, parecendo uma borboleta. E manchas arredondadas, vermelhadas e maiores, tá? Mas elas podem acontecer não só no rosto, mas em todo o corpo, ou principalmente nas áreas de mais exposição à luz solar, tá? É, discoide raste, que é mais frequente, né? Que são as manchas que são mais frequentes em áreas expostas à luz solar. Bem delimitada. Gente, desculpa porque tem algumas letras repetidas, é porque estava usando outro computador e acabou passando isso. Mas desce desculpa aí. E também podem acontecer cicatrizes. Então, essas manchas, elas, quando são expostas à luz solar, elas podem cicatrizar e ficar com tipo um alto relevo, tá? E ela fica com atrofia, mas tem alterações na cor da pele também. Fotossensibilidade também é caracterizada por um... por um fator de... um fator chave para o diagnóstico do lupus, tá? Que é uma sensibilidade desproporcional à luz solar, tá? Então, tem que ser desproporcional. Úlceras orais e nasofaríntios também podem entrar aí no rosto do diagnóstico. Alopecia transitória. A alopecia transitória, né? Que é a perda de cabelo e até de pelos, muitas vezes. E geralmente acontece na fase ativa da doença, tá? Dores articulares intermitentes, juntas nas mãos, punhos, joelhos, pés e tendinites. Isso aqui, pela minha prática, assim, com as pacientes que eu já atendi, quase que 90% das pacientes, geralmente, reclamam das dores intermitentes nas articulações. Muitos também, elas relacionam muito com alteração de temperatura. E é bem, a gente chega a ver, né? As regiões, as articulações mais inchadas e doloridas. Distúrbios renais, que podem ser avaliados, mensurados pela presença de proteína na urina, ou creatinina na urina, ou que seria proteína na urina de 24 horas. Fazer avaliação na urina de 24 horas, representando 500 miligramas de proteína na urina por 24 horas, ou também presença de hematúria, tá? Distúrbios neurológicos, convulsões, psicosas, a sensação de que tem alguém seguindo, agressividade também pode ser utilizada como diagnósticos, quando não houver outro tipo de motivo, né? No caso, uso de medicamento, uso de drogas, ou um histórico mesmo de psicose nessa paciente, e também com a ausência de outros sintomas, né? Anemia hemolítica, leucopenia, com uma voltagem de legose menor do que 4 mil, linfopenia, menor do que mil metros quadrados, pelo menos uma vez, trombocitopenia, a contagem de plaquetas também baixa, pelo menos uma vez, no histórico, no curso do diagnóstico, distúrbios imunológicos, que, assim, 90% dos casos, os pacientes vão ter principalmente presença de anticorpos antinucleários, o ANA, né? Em 98% dos casos. Anticorpos anti-DNA, anticorpos anti-SMIT, anticorpos anti-fossilipídios, de serologia fácil positiva para sífilis, isso aqui também é muito comum, o falso positivo para sífilis, tá? Então, esses são os principais pontos, né? Que, pelo 4 ou mais desses, se estiverem presente, vai ser suficiente para fechar o diagnóstico de lúpus. O tratamento do lúpus, né? Ele tem como objetivo inicial, primordial da doença, interromper a progressão da doença, né? Porque, como a gente falou, é uma doença crônica. E, quando a paciente está na fase aguda, que geralmente o diagnóstico é feito na fase aguda, minimizar a crise, a doença ativa naquele momento, melhorando os resultados a longo tempo, né? Dessa paciente e melhorando, reduzindo as comorbidades que podem aparecer associadas à doença. Isso aqui eu sempre falo. Nós, como nutricionistas, profissional da saúde de apoio, nós temos sempre que pensar nessa, nas mudanças que nossa terapia contorno mental, a terapia dietética vai ajudar essa paciente, melhorando a evolução dela ao longo do tempo, melhorando a qualidade de vida dela, tá? Tá? E, assim, a mulher com lupus, assim como eu atendo muito paciente com câncer, eu faço muito uma relação. Mulher com lupus, a gente tem que pensar na qualidade de vida dela. Porque, infelizmente, é uma doença que ela não chega a matar, geralmente. Ela mata, né? Todos os caras. Mas ela tem uma longa evolução. E, muitas vezes, a qualidade de vida dessa paciente está muito ruim. E nosso objetivo, nosso objetivo, como terapeuta nutricional, como nutricionista, como todos os profissionais da equipe multiprofissional, é de melhorar a qualidade de vida dessa paciente, durante a vida dela, né? O tratamento medicamentoso vai incluir esteroides, anti-inflamatórios, né? Esteroides ou não. Medicamentos anti-malar, que também são utilizados no tratamento. Agentes imunossubredisores, medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides e anticorpos monoclonais. Essas terapias, né? Quando a gente atende a paciente com lupus, a gente vê que muitas delas usam mais de uma terapia, dependendo do grau, de como essa paciente está. Outras delas começam com uma terapia, ficam bem com aquela terapia, e algumas vezes tem uma nova ativação da doença e precisam mudar a terapia medicamentosa até estabilizar, né? E outros medicamentos, eles são frequentemente adicionados à medida que a doença progride, de acordo com o envolvimento daquele órgão. Então, se a paciente tem, por exemplo, alteração renal, que é a mudança principais, muitas vezes você vai ter que utilizar tratamento até chegar ao hemodiálise, tratamento conservador e hemodiálise. Então, vai depender. A gente fala que é uma paciente que a gente sempre tem que investigar a interação fármaco-nutriente e ver como que a gente pode melhorar a alimentação para reduzir essas interações fármaco-nutriente. E, infelizmente, muitos medicamentos, por exemplo, pioram o perfil lipídico. Aí, a gente sempre pensa que a lupus também pode atingir o coração, vasos, artérias, enfim. Então, a gente tem que ver como que a gente vai usar a alimentação para melhorar a resposta da paciente e reduzir as chances de ela ter uma alteração cardíaca, né? E, assim, cada uma, a gente vai avaliando individualmente. Quando a gente fala do tratamento não medicamentoso, né? O próprio Colégio Americano de Hematologia, em 2023, ele ressaltou, né? A importância do tratamento multiprofissional, sendo que o nutricionista, ele é visto como primordial no tratamento do lupus, porque o paciente precisa para melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida dessa paciente, ela precisa de mudanças dietéticas. Inclusive, um dos pontos muito importantes que eles colocam no relatório é que eles indicam, vários estudos indicam a adesão de uma dieta vegetariana, né? Então, é uma doença que está bem relacionada a uma melhora da qualidade de vida relacionada à adesão de uma dieta vegetariana. Interessante, porque, assim, eu estudo muitas doenças diferentes e eu nunca tinha visto uma alegação tão direta. Então, eu fui investigar e, realmente, recentemente, tem se observado que as pacientes com lupus que aderem a uma dieta vegetariana, elas melhoram a qualidade de vida. Aí, os estudos, eles ainda são meio vagos em declarar se é apenas pela ação antioxidante, apenas entre aças, né? Antioxidante, anti-inflamatória, que a dieta vegetariana pode gerar auxiliando na resposta da doença, mas também pelos benefícios indiretos, como perda de peso, manutenção do peso corporal. Muitas pacientes que aderem a um estilo de vida vegetariano, elas também têm, junto com isso, adesão a outros estilos de vida saudável e também pode estar relacionado, no meu ponto de vista, né? Que também são considerados como tratamento não medicamentoso, atividade física programada, no mínimo 150 minutos de atividade física programada por semana, tá? Evoluindo de acordo com a adesão da paciente e de acordo com as outras comorbidades que a paciente tem. Sempre pensando aqui na questão não só da força muscular, do exercício aeróbico, da composição corporal, mas também pensando no risco da paciente com múcus, que ela tem de ter alteração da necessidade mineral óssea. Então, é muito importante a atividade física junto com a alimentação, junto com a suplementação de vitamina D e cálcio, quando necessário, ajudando na prevenção da redução da massa óssea da paciente, tá? Porque, o que que acontece? Elas também têm um risco muito grande de morrer por fraturas, principalmente no envelhecimento, né? Então, a gente tem que observar isso, porque elas têm muito risco de ter uma baixa densidade mineral óssea, principalmente no osso do quadril e do feno. E a gente sabe que a mulher, ela já tem esse risco pelas alterações hormonais. Essa paciente que faz o tratamento com múcus usa, corticóide por muito tempo, ela já vai ter um risco aumentado para essa alceoporose. A atividade física programada também vai ajudar muito, além do controle do estresse, além do controle da melhora da composição corporal, também vai ajudar na questão da necessidade mineral óssea. Sensação do tabagismo, então, é bem claro, nós sabemos que, para a população geral, o tabagismo, ele é maléfico, mas para a paciente que tem lúpus, lúpus é muito pior. O simples fato de fumar pode aumentar a chance dessa paciente ter uma exacerbação, mais episódios de crises agudas do lúpus, e ela aumenta muitas vezes as chances dessa paciente numa crise aguda a chegar ao óbito, tá bom? Outra questão, evitar a exposição solar, tá bom? Por outro lado, elas precisam de uma grande quantidade de vitamina D, então, por isso mesmo, que a gente já, com paciente com lúpus, a gente já inicia a suplementação com vitamina D e cálcio. Então, quando a gente fala das considerações nutricionais, o que a gente mais vê na prática clínica, na recomendação do Colégio Americano de Rheumatologia e também na revisão de literatura de artigos acadêmicos de alto fatores de impacto e também na opinião de experts, que a gente tem que usar a nutrição no auxílio do objetivo primordial da doença, que é o controle da doença, mas também para reduzir, no objetivo de reduzir a alteração, a redução da densidade mineral ósseo, no uso da vitamina D e do cálcio e da própria alimentação, alterar a composição corporal dessa paciente, priorizando massa magra, reduzindo a distribuição de gordura, principalmente pensando na gordura abdominal, tá? É importante também a gente pensar sempre no órgão que essa paciente tem, órgão-alvo, o sistema-alvo que ela tem ali de alteração do lúpus. Lembrar que a paciente, ela tem maior risco para doenças cardiovasculares, então, sempre acompanhar as alterações dos lipídios cédicos da paciente, inflamação e estresse oxidativo, que a doença, ela leva a uma alta inflamação, aumenta também o estresse oxidativo, então, a dieta tem que entrar aqui para a gente ajudar essa paciente tanto na alteração lipídica como na inflamação e o estresse oxidativo como dieta antioxidante, tá? E aí, eu frisei essa parte aqui que está no site do Colégio Americano de Rheumatologia que fala que é necessário seguir uma dieta avaliando, né, todos esses fatores, focadas nesses fatores. Claro que vai ter a digitalização de cada paciente, então, nós como profissionais que vamos seguir aquele paciente, a gente vai observar o que é mais importante para aquela paciente, num passo a passo e no que vai ser mais urgente e o que vai ser mais fácil para aquela paciente ter uma maior adição, né? E o objetivo nutricional primordial incluindo manter ou atingir um peso saudável, né? Então, manter um peso saudável, eu adicionaria uma composição corporal saudável, né? E seguir uma dieta que vai ajudar a reduzir o perfil lipídico e prover a quantidade necessária de nutrientes antioxidantes. Então, assim, o que a gente vê claramente é a importância do profissional nutricionista no tratamento do paciente com lupus. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que estão levantados, né? Pelos artigos, pelas últimas revisões de literatura e pelo próprio Colégio Americano de Odontologia para a gente seguir como uma meta. Lembrando que o lupus, ele não tem hoje uma uma recomendação em porcentagem, em caloria, tudo mais, porque essa recomendação ela vai ser seguida de acordo com a idade da mulher, de acordo com o peso dela, o estado nutricional dela e as doenças que ela já tem ou não. Então, é isso, a doença, é isso que a gente vai seguir para planejar o nível de atividade física dela, se ela está grávida, se ela está amamentando, se acabou de ser filho. Então, é isso que a gente vai seguir para orientar o nosso cálculo da necessidade energética da paciente. Então, aqui são algumas orientações voltadas para a doença, excluindo essa questão da individualidade do paciente, tá? O primeiro passo que é recomendado é uma dieta baseada em plantas, em vegetais, com maior quantidade de crucíferos e vegetais verdes, né? Verduras, couve, espinafre, teão, rúcula, enfim, eles consideram realmente isso como muito importante. Então, uma dieta baseada em plantas para a paciente vai reduzir muito o risco de acometimento de órgãos dessa paciente e aumentar a qualidade de vida da paciente, tá? Melhora os sintomas do lúpus e aumenta a função renal. Então, por que que acontece? Uma das principais causas de morte da paciente com lúpus é o acometimento renal, evoluindo para a necessidade de hemodiálise, né? Isso, a adesão a uma dieta baseada em plantas que eles usam vai aumentar a função renal, aumentar o tempo de vida e a qualidade da função renal da paciente, diminuindo as chances dela ter que utilizar a hemodiálise, tá? Isso foi mensurado também, ela melhora da taxa de hidratação romerolar e da creatina esférica das pacientes e essa eles têm algumas revisões mas esse artigo ele foi de 2019 muito recente foi um estudo controlado. Objetivo, né? De manter atingir e manter um peso saudável para mim uma composição corporal saudável isso vai ajudar tanto no desfecho no metabolismo mesmo da paciente diminuindo as chances dela evoluir para doenças cardiovasculares e problemas renais mas também especificamente para melhorar o perfil do lipídico e o risco de doenças cardiovasculares da paciente. Por quê? Porque quanto maior mais alteração do peso e maior o peso e pior a composição corporal principalmente pensando em gordura e também principalmente na gordura abdominal a gente vai aumentar o estresse oxidativo e é claro o estresse oxidativo ele vai aumentar então as chances dessa paciente ter uma ativação da doença já que a gente sabe que ela é muito modulada por isso que é a base dos processos patológicos observados no lúpus eritamação sistêmico então a gente tem que controlar o peso da paciente é uma dieta em baixo de gordura saturada e colesterol baixo também é uma recomendação né por quê? Porque a disleipidemia é caracterizada por níveis elevados de trigliceróides livres que é muito comum na paciente e também em baixo nível de HDL que é a outra recomendação que a gente falou da questão da atividade física também algumas revisões de muitos pacientes em diferentes lugares do mundo elas demonstram que paciente com lúpus ela tem uma característica mas é também com toda a população né a gente está mudando o nosso hábito mas ainda nós temos um consumo muito elevado de carboidratos refinados baixo consumo de fibras e baixo consumo de ácido ômega 3 que é muito importante também a gente vai ver tem algumas recomendações já da questão da suplementação do ômega 3 com a paciente com câncer ou com lúpus tá evitar o consumo de gorduras animais embutidos e alimentos industrializados de maneira geral essa recomendação aqui de alimentos industrializados eu não encontrei claramente em nenhum lugar mas pra mim na população que eu já atendi é um principalmente a gente fala de população de baixa renda é o principal inimigo porque elas consomem muito alimentos industrializados alimentos de fácil consumo consumo rápido pela correria do dia a dia e também são alimentos que elas consideram mais baratos né e de mais fácil preparo então a gente tem que bater na tecla da questão do risco das gorduras escondidas das gorduras trans que nós temos os alimentos industrializados também há razões para sugerir que uma dieta para o lúpus deve ser mais uma vez outro artigo que falou em 2015 baixa ou livre livre de produtos dos animais tá minha posição eu nunca eu nunca atendi eu nunca orientei nenhum paciente a seguir uma dieta vegetariana quando eu atendi mas eu já tive paciente que por conta própria aderiu a uma dieta vegetariana coincidência ou não essa paciente exclusivamente foi uma paciente que teve uma excelente resposta eu acompanhei ela por anos e durante os anos que eu acompanhei a paciente ela nunca teve uma reativação uma fase acuta da doença ela teve um controle muito bom claro que ela teve outros motivos ela também iniciou atividade física ela era fumante parou de fumar ela teve uma mudança assim abrupta mesmo de vida então ela nunca mais teve a ativação da doença durante os três anos que eu acompanhei ela então vendo os dados atuais vendo a adesão do paciente também eu recomendaria sim no meu ponto de vista uma dieta vegetariana para melhora dos sintomas da doença nos casos que é cabível digamos assim que a gente vê que vai ter uma aceitação da paciente em relação ao ômega 3 ensaios clínicos controlados com a suplementação de óleo de peixe encontraram uma suplementação de 1,5 tá redução significativa do lúpus da ativação do lúpus e também foi avaliado pela proteínura e redução do triglicérides tá e também de taxa de frutação do mamelular em pacientes que já tinham um grau mais avançado de redução da função renal e aí eu dei uma olhada em relação a porque como a gente tá falando da paciente de incentivar que a paciente é de uma dieta vegetariana eu dei uma olhada se eu encontrava algum estudo que tivesse o uso de ômega 3 com por exemplo de algas marinhas né mas não encontrei nenhum estudo com boas fontes orgânicas vegetais de ômega 3 e a relação da melhora né da resposta ou da redução da ativação do lúpus mas também eu não encontrei estudos de maneira geral que avaliassem a utilização do ômega 3 em si de origens não animal em relação aos antioxidantes é isso eu já falei um pouquinho lá na frente mas vou repetir é muito importante né uma alimentação baseada em frutos legumes e verduras mais variada possível justamente pra garantir a qualidade e a quantidade de antioxidantes necessários então uma produção excessiva de radicais de oxigênio desencadeia autorreatividade no corpo da mulher né em relação aos alcoantígenos e uma mudança da produção de citocinas anti-inflamatórias né reduzindo reduzindo uma produção das citocinas anti-inflamatórias alterando para as pro-inflamatórias tendo uma ativação uma super-inflamatórias da da das citocinas pro-inflamatórias que tá tudo a ver né com a ativação do lúpus então quando a paciente não tem uma adesão a uma doença antioxidante ou a uma dieta antioxidante baixo consumo de frutas legumes e verduras o que que os artigos mostram que a paciente esses pacientes geralmente tem piores desfeitos clínicos tem uma necessidade mais agressiva de de usar combinações diferentes de medicamentos então só uma terapia não vai ajudar esse paciente e uma utilização prolongada também necessária uma utilização prolongada desse medicamento que vai aumentar então é os distúrbios dos sistemas alvos da doença porque não é só a doença em si né que gera alteração nos sistemas cardiovasculares enfim mas o próprio uso de diferentes da terapia medicamentosa né então isso pode piorar desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares tem piores desenvolvimentos de fatores de risco cardiovasculares e piores resultados em relação a proteínura dano hepático e aumento do índice de atividade da doença bom então quando a gente fala especificamente dos antioxidantes de maneira geral relacionada a patologia da doença mas nós temos uma causa específica porque existe um déficit específico do antioxidante glutationa né e é uma causa conhecida de disfunções das células T né dos linfócitos T então essa alimentação antioxidante pode ajudar nisso e a outra questão aqui é que apesar de ainda ser necessário mais estudos suplementar pacientes com NAC né que é o precursor de glutationa pode decorrer em apoptose de células T que são programadas né pra produção de alto anticorpos então ainda se está em estudo mas pode ser tá então mais uma coisa relacionando indiretamente a necessidade da gente utilizar uma dieta rica em antioxidantes para os pacientes dados dados da terceira pesquisa nacional de saúde e nutrição mostrou que também relacionado a aquelas pacientes compararam pacientes com lupus observaram o consumo alimentar daquelas pacientes e fizeram avaliação exames séricos e aí eles observaram que aquelas pacientes que tinham níveis mais altos de silicopeno como uma forma indireta sérico né como uma forma indireta da avaliação do consumo alimentar de alimentos antioxidantes essas pacientes eram menos propensas a sucumbir né ou seja a morrer pelo lupus tá um possível indicador para o papel dos alimentos ricos em antioxidantes na dieta dos pacientes tá em relação a vitamina D é a maioria dos estudos com a vitamina D talvez já ser muito bem estabelecido que a vitamina D e o cálcero precisam ser utilizado no paciente com lupus a maioria dos estudos são mais antigos tá então mas uma revisão sistemática dos estudos de vitamina D que foi publicado em 2013 constatou que 10 de 15 investigações revelaram uma relação inversa significativa entre os níveis de vitamina D e atividade da doença então quanto maior o nível de vitamina C avaliado por dosagens sublinhas a maioria dos estudos reduziu a ativação da doença então parte do pressuposto por aí que nós estamos no caminho certo da suplementação da vitamina D apesar disso até o momento os dados eles ainda permanecem ambíguos exceto para pacientes pediátricos então apesar de parecer que nós estamos no caminho certo eu acho que não vejo risco de suplementar vitamina D para pacientes na população em geral internacionalmente a gente vê no Brasil ok nós temos uma boa exposição à luz solar mas a paciente com lupus é recomendado que ela não se exponha à luz solar então só por isso a gente já indicaria uma suplementação de vitamina D vendo todos os benefícios dela e pensando no próspero risco de fratura de quedas e de osteoporose que essa paciente tem mas ainda não se sabe os resultados parecem ambíguos mas quando a gente fala em paciente pediátrico a suplementação de vitamina D e cálcio ela é benéfica consideravelmente vai melhorar a densidade mineral óssea desse paciente a gente pensa no paciente pediátrico que ele está em fase de crescimento então a gente tem que garantir que no momento de crescimento ele tem uma adequada mineração óssea então se eu quero que isso aconteça levando em conta todos os medicamentos que ele usa levando em conta que eu tenho que ter uma baixa exposição à luz solar eu preciso suplementar com vitamina D e cálcio tá a osteoporose em um estudo de 2004 ele mostrou que de fato a suplementação com cálcio e vitamina D vai reduzir sim ao longo dos anos eles fizeram um acompanhamento de vários pacientes e demonstraram que aquela se tinha uma adesão adequada à suplementação de vitamina D e cálcio tiveram de fato um menor risco de quedas com fraturas e de ter osteoporose avaliada pelo VEX ok é moderado consumo de álcool é então no próprio site da academia americana do colégio americano de hematologia eles falam isso apesar de termos poucos estudos conduzidos meta-análises encontraram que o moderado consumo especificamente não é qualquer tipo de bebida de vinho tinto seco foi associado com redução de risco para o lúpus então falando da questão da redução do risco para desenvolvimento da doença tá mas também tem relação a no desfecho da doença quando a paciente já tem a doença pode ter uma redução da exacerbação pela redução da producina de citocinas pro-inflamatórias especificamente pela produção da interleucina pela redução da produção da interleucina 6 bom e algumas evidências também demonstram na relação ao nosso uso do nosso açafrão tão querido né que a população brasileira graças a dizer uma boa detalhe ao uso do açafrão e muitos estudos interessantes têm sido conduzidos por pesquisadores brasileiros com o uso do açafrão e aí o próprio site do colégio americano eles indicam o uso do açafrão né então eles falam né que recentemente a atenção especial tem sido dada ao açafrão e a prevenção de doenças em geral apesar de termos poucos estudos eles estão começando por agora né principalmente quando a gente fala com a paciente acometida pelo lupus eu encontrei um ensaio clínico randomizado que foi feito em 2016 que suplementou 500 miligramas de turmeric né do açafrão três vezes ao dia para as pacientes e aquelas pacientes que tiveram um grupo controle e o grupo casmo e aí eles tiveram muitas perdas enfim é é é é é um grupo que usou outro não depois eles fizeram crossover é e eles observaram que quando eles estavam as pacientes estavam utilizando o açafrão elas tiveram uma redução significativa da proteínura da hematura e também uma redução da pressão arterial sustônica tá enfim é qual a minha conclusão em relação a isso nós temos muitos benefícios é numa terapia nutricional individual é focadas na na no paciente com uma boa adesão e na 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 melhora da qualidade de vida e da expectativa de vida da paciente com lupus tá então nós temos que pensar nisso sempre pensando numa conversa estreita entre o paciente o médico nutricionista e os outros profissionais que atendem esse paciente é a questão da importância da atividade física e o que me brilhou aos olhos assim quando eu fui fazer essa essa revisão pra especificamente pra aula foi a questão da alimentação é quanto é cabível quanto é relevante a questão da alimentação vegetariana da melhora do prognóstico da paciente com lupus e também da questão do controle de peso ok essas são as principais referências utilizadas estou à disposição muito obrigada para ser retirada de qualquer dúvida do prognóstico Transcrição e Legendas Pedro Negri